Tendo número legal e não deu, declaro aberta a sessão, solicito à comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano 2020, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sua presidência, do excelente seu presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reunidos os senhores conselheiros. Vice-presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. Ministério Público de Contas estive presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o número para deliberar, o excelente seu presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida em quarta leitura uma resolução normativa da relatoria do excelente seu presidente ao tempo que foi lida e aprovada a resolução normativa número 001-2020 da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o excelente seu presidente fez a redistribuição de seis processos através de sorteio, em que o relator originário estaria impedido de atuar. O excelente seu presidente facultou a palavra, não havendo mais quem quisesse fazer, os passos para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito, TC 10-165-2012, TC 10-131-2012, TC 15-965-2012, recursos aprovados acordos 19 a 21. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 17-811-2011, TC 17-810-2011, TC 73-50-2011, e recursos aprovados acordos 22 a 24, TC 46-08-2007, adiado para a próxima sessão, TC 14-918-2014, TC 615-2020, retirados de pauta. Relator conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu, TC 13-591-2018, recursos de reconsideração, aprovado acordos 25, TC 16-681-2014, solicitado vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 12-165-2012, TC 8287-2015 e TC 18-64-2015, adiados para a próxima sessão. Não havendo mais processo a relatar, o excelente seu presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Peguei, 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 peguei. Porra, ela terminou a leitura, amigo?